Você sabe o que é ter tudo e perder tudo em apenas um dia? Eu sei. Eu sou Jó e esta é a minha história. Eu era o homem mais próspero em todas as pessoas do Oriente. Eu vivia na terra de Uz e tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentos jumentos e muitos servos. Eu também fui abençoado com sete filhos e três filhas. Eu era considerado por todos um homem íntegro e justo, que temia a Deus e evitava o mal. Quando os meus filhos faziam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber, eu preparava rituais de purificação para eles. De madrugada, antes mesmo de o sol nascer, eu oferecia sacrifícios ao Senhor por cada um deles, pensando, talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Mas teve um dia, enquanto meus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, e de repente um mensageiro veio até mim e me disse, Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto e os inimigos atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. E quando aquele homem ainda falava, outro chegou e me disse, O fogo de Deus caiu dos céus, Jó, e queimou as ovelhas, os servos, e eu sou o único que escapou para contar. E enquanto ainda falava, outro mensageiro chegou e me disse, Jó, que tragédia! Os caldeus formaram três grupos de saqueadores e atacaram seus camelos, levando tudo. Eles mataram os servos, e eu sou o único que escapou para contar. E como se tudo aquilo não fosse o bastante, mais um mensageiro chegou para mim dizendo, Seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento poderoso veio do deserto e derrubou a casa nos quatro cantos. Ela desabou sobre eles e todos agora estão mortos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Naquele momento, eu fiquei arrasado, sem acreditar. Rasguei minha roupa e cortei meu cabelo. Caí no chão gemendo e sofrendo muito, pois o meu maior medo havia se concretizado. Como dói perder tudo que eu conquistei até hoje? Então, peguei um pedaço de cerâmica quebrada e me arranhei todo enquanto estava sentado entre as cinzas. Enquanto chorava, eu me prostrei diante do Senhor e declarei. Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Vendo meu desespero, a minha mulher me perguntou, você mantém ainda a sua integridade? Então ela me disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Essas foram as palavras que a minha própria esposa falou para mim. Mas eu respondi, você está falando como uma mulher tola. Devemos aceitar o bem de Deus e não os problemas? Nem perdendo os meus filhos e os meus bens, eu culpei a Deus pelas minhas perdas. E quando os meus amigos, ele faz, Bildad e Zophar, souberam de todos os meus problemas que haviam acontecido comigo, eles saíram de suas casas e se reuniram para me consolar e me confortar. Os três eram mais velhos que eu. Quando me viram de longe, mal me reconheceram. Eles começaram a chorar em voz alta, rasgaram suas vestes e jogaram poeira em suas cabeças. Meus amigos se sentaram no chão comigo por sete dias e sete noites seguidas. Ninguém disse uma única palavra porque viram o quão grande era o meu sofrimento. Eu estava tão desesperado que abri a minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Eu disse, que o dia do meu nascimento pereça e a noite que disse, o menino foi concebido. Que esse dia se torne escuridão. Que Deus acima não se importe com ele. Que nenhuma luz brilhe sobre ele. Eu comecei a questionar tudo. Não entendia porque a vida era dada àqueles que estão na miséria e tem a alma amargurada. Para mim, que estava cercado de sofrimento, a morte seria um alívio. Meu único alimento seriam os meus suspiros e gemidos e as minhas lágrimas eram como água para o meu corpo. Eu não tinha paz nem tranquilidade. Eu não tinha descanso, apenas agitação. O meu espírito estava quebrado. Meus dias foram encurtados. A sepultura me aguardava e aqueles que antes tinham inveja da minha prosperidade agora zombavam da minha dor. Eu tive que suportar toda aquela humilhação dos meus amigos. Meus olhos se escureceram de tanta tristeza. Todo o meu corpo era como uma sombra. Eu disse que os meus planos foram totalmente arruinados e meus três amigos me consolaram. Eles queriam me ajudar, explicando porque Deus permite que as pessoas sofram, porque eles acreditavam que eu estava sofrendo porque tinha feito algo errado. Diziam que eu deveria reconhecer meus pecados e pedir perdão ao Senhor para que ele me abençoasse outra vez. Mas eu sabia que eu não tinha feito nada de errado. A minha vida era totalmente dedicada a Deus. E o pior de tudo foi ouvir do meu amigo Bildad, que meus próprios filhos trouxeram a morte sobre si mesmos. Nem meus amigos acreditavam mais em mim. Eles estavam tão certos que os meus problemas eram um sinal do julgamento de Deus, que começaram a dizer coisas que me deixaram ainda pior do que eu estava. Mas eu continuava temendo a Deus e evitava o mal. Em certo momento, eu me cansei deles e disse, sem dúvida, vocês são as únicas pessoas que importam e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu também tenho mente, eu não sou inferior a vocês. Quem não sabe todas essas coisas? Eu me tornei motivo de zombaria para os meus amigos, embora eu tenha clamado a Deus e ele tenha me respondido. Eu sou motivo de zombaria, embora seja justo e irrepreensível. Mas eu desejo falar com o Todo-Poderoso e defender o meu caso com Deus. Eu disse também que eles estavam me manchando com mentiras e que o melhor seria que eles ficassem em silêncio, pois eu tinha certeza da minha inocência e era essa inocência que me traria a salvação. Afinal, alguém teria coragem de se apresentar diante de Deus sem ter a certeza de que não tinha feito nada de errado? É claro que não. Então, eu orei. Alguém pode me acusar? Se sim, ficarei calado e morrerei. Apenas conceda-me essas duas coisas, ó Deus, e então não me esconderei de você. Retire sua mão de mim e pare de me amedrontar com seus terrores. Então, me chame e eu responderei. Ou deixe-me falar e você me responderá. Quantos erros e pecados cometi? Eu estava pronto para enfrentar Deus. Pedi a ele para me mostrar minha ofensa e meu pecado. Deus, por que você esconde o seu rosto e me considera seu inimigo? Você prende meus pés em correntes. Você observa todos os meus caminhos, marcando as solas dos meus pés. Eu também disse ao Senhor que aquele sofrimento era demais para mim e que eu estava amargurado, ansioso e assustado. Mas, mesmo sem entender o porquê os maus prosperavam e os honestos sofriam, eu não conseguia me rebelar contra Deus. Eu disse a meus amigos, tão certo como Deus vive, ele que me negou justiça, o Todo-Poderoso que tornou minha vida amarga. Enquanto eu tiver vida dentro de mim, o fôlego de Deus em minhas narinas, meus lábios não dirão nada perverso e minha língua não proferirá mentiras. Eu nunca iria admitir que eles estavam certos, pois eu sabia que não estavam. Eu não iria negar a minha integridade e a minha fidelidade ao Senhor até o momento da minha morte. Eu sabia que era inocente e a minha consciência não me reprovaria em momento algum. Eu sentia muitas dores e não somente na alma. O meu corpo também sofria. Eu estava coberto de feridas da cabeça aos pés. Como aquilo foi cansativo para mim e sabe o que era pior? Por causa da minha aparência física e de todas as minhas perdas, eu me tornei um excluído social. As pessoas atravessavam a rua para evitar conversar comigo, já que eu estava sentado na pilha de cinzas no final da vila. Até os adolescentes riam de mim, mas o que mais doía em mim era a dor espiritual, pois eu me sentia afastado de Deus. Esse é o pior dos meus sofrimentos. Como é terrível quando acreditamos que Deus está distante e não se importa conosco. Você não tem ideia do quanto eu orei pedindo para o Senhor falar comigo. Eu pedi 36 vezes para ele se manifestar em meu favor, até que um dia Deus me respondeu e ele foi duro em Suas palavras. Ele me disse, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. E ele continuou me confrontando, dizendo, quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas quando ele enrompeu do seu ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas? Diante de tudo aquilo, eu disse ao Senhor, eu não sou digno, como posso te responder? Coloco minha mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Duas vezes, mas não direi mais nada. E Deus continuou a me repreender, dizendo em meio a uma tempestade, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se, então, de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre-os todos juntos no pó. Encubra os rostos deles no túmulo. Então, admitirei que a sua mão direita pode salvar você. Naquele momento, eu caí no chão e disse, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido falar do Senhor, mas agora meus olhos te viram. Por isso, desprezo a mim mesmo e me arrependo em poeira e cinzas. Então, Deus instruiu meus amigos a oferecer um sacrifício e para que eu orasse por ele faz Bildad e Zophar, porque ele está virado com eles por causa da atitude que tiveram comigo. E depois que eu orei pelos meus amigos, o Senhor restaurou a minha sorte e me deu o dobro de tudo o que eu tinha antes. Você tinha que ver, todos os meus irmãos e irmãs e todos que me conheciam antes vieram e comeram comigo em minha casa. Eles me consolaram e confortaram e cada um me deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da minha vida mais do que a primeira. Eu tinha quatorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de boi e mil jumentos. Eu também tinha sete filhos. Eu vivi mais cento e quarenta anos, vi meus filhos e os filhos dos meus filhos crescerem até a quarta geração. Depois fui para os braços do Senhor. Eu sou Jó e esta é a minha história. Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.